Mistendo знando xixi 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 outlook até agora Não sei, você é isso? Você é isso? Oh, você é o que você é? Dê-lê-lê-lê, dê-lê-lê, dê-lê-lê-lê-lê. Agora, vem, 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 vem! É a faça a essa, vem lá, vem lá, vem! Mã? Tu... Olha aí, vem aqui. Não... Não esquece. Vá linda, vá linda, vá linda, vó. G! G! E aí, apása-se, W, 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 W! Que coisa de genu, Miknã, por que o lua-se do Dracu para o direita? Ai, gata, ai, vin-o, vin-o! Que-a-i, bã? Giva-l! Sau scrie laser, bara laser și eu o să-l ție. O, o iau-l odată. Oarca, fuck. Ce, bã? Ui? Ne-a mai venit o idee, acuma. E n-o parte, la-i-ncă, pãi, parte. E cat drag. Hai, mine, vin-o, acuma. Hai ca vin! Emicna, mai repte? Hai ca zei, hai ca zei! Hai ca zei, jumaca! Si... Nu, nu...